Se eu tivesse lá em cima, eu já tinha fugido. Pode saber, cuzão. Já tinha, já tinha. Ué, que isso? Que isso? Ah, que isso? Sacaneou aqui e não tá correndo, moleco! Ah, que isso? Sacaneou aqui o shift, cara! Ah, o jogo... Porra, o jogo bugou, cara! Maravilha, cidadão. Ai, mano, você deu sorte que a parada aqui sacaneou, velho, que eu tô bolado. A parada do cara, a minha também sacaneou lá atrás, eu te entendo. Mano, o que é isso, mano? Esse PC é uma merda, coringa. É uma merda! Os chips não quis funcionar, velho! Porra de PC... Não! Ah... Tá me ouvindo? Pronto. Não ouço mais nada. Alô? Fudeu. Não tô ouvindo mais nada. Mano. Ah, ah. Pronto. Ah. Mano, eu não ouço vocês, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô ouvindo nada.